Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos de volta com Bandeirada Último bloco do nosso programa Número 258 Chegou a hora da gente... Rodrigo, rapidinho, antes de começar A escolha da música Que eu coloquei no som da caixa Porque faz 25 anos Desse clássico Do samba E Renan de Lima também é uma das grandes vozes Um clássico mesmo Se bem que eu prefiro A música mais conhecida dela Que é a... Eu nem lembro mais o nome da música Isso é burro, que loucura Não lembro, esqueci o nome Estou conhecidíssimo Agora estou sozinha precisando de você Clássico Essa tocou até os discos furarem Vamos para os personagens então, gente Bora Os grandes nomes do esporte é motor Agora no quadro Personagens da história Personagens da história O personagem de... E aí que bom Né? Que ótimo Que sensacional Que a gente mudou o nome do quadro Oficialmente Para personagens da história Não só pilotos Porque se a gente fosse falar Desse cidadão como piloto Era ser uma lástima Ele foi uma lástima Como piloto Como pilotou Mas... Um lindo Um lindo E fofíssimo É... Um... ES do inglês Da França 1956 Uma tentativa de correr Na Fórmula 1 Só que este cara Nascido Em... 19 de maio De... 1928 Se tornou Talvez É... Eu não sei se eu seria É... Se eu seria injusto Com os outros Grandes projetistas Que a gente teve Mas ele se tornou o maior Da história da Fórmula 1 Eric e Carlos É a vez de vocês Dissertem sobre Colin Chapman Você quer começar, Eric? Com essa... É... É... É um nível cavalal É... Não... É o momento É o momento Assim... É... Quem tá ouvindo o programa Agora ao vivo É... Vai sofrer conexão Porque vai pesar bastante Porque... Sério Como o Rodrigo falou Ele como piloto A única tentativa A única tentativa Eu não sei se ele se acidentou Nos trens E não largou Né? Mas aí O que acontece? O rapazinho resolveu É... Pensou Ah, quer saber? Pra mim já deu Não vou... Não vou... Não vou... Mas tentar... Correr do carro Correr com o carro Vou... Vou... Vou montar o carro Pra os malucos correm nele E aí E aí Nós temos a... A... A equipe que ele criou Né? E... Bom Carlos, prossegue Sim, sim Uma equipe Uma tal de Lotus Pra quem... Pra vocês Novatos Que conhecem só Red Bull Ferrari Dá uma procurada no Google A Lotus Não é aquela Lotus Que competiu No que cometiu No começo dessa década Não A Lotus mesmo Aquele carro preto Com dourado Aquele carro amarelo Com azul E por aí vai Eu não digo nem o carro preto Com dourado Com vários outros O carro verde Com... Que teve Que teve ao longo de... 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 De tantas... De tantos... Nossa, eu até me perco, cara Ao longo de tantos pilotos O primeiro carro A ter patrocínio, né? Calibre também Hein, gente? O primeiro... Pode ir em chat, mano Peraí, Rodeu Não É só pra falar É o primeiro carro A ter patrocínio, né? Dos cigarros gold left Isso, não A ideia do próprio Thiago Ele chegou a falar assim Olha Só comentar aqui Antes Antes dessa Disso Os carros tinham as cores Dos países de origem Os carros vermelhos Os carros britâneos Eram verdes Os carros franceses Eram azuis Os carros alemães Eram Deveriam ser brancos Mas aí a Mercedes Inventou De contar o carro Sem pintura E aí Também é outra história Que merece ser contada Qualquer dia desses aí Aí você vê Uma equipe Que teve pilotos Dentre os mais notáveis Stirling Moss Jim Clark Graham Joaquin Hind Que foi o único O único campeão Póstomo da Fórmula 1 E aliás A gente ainda tem Um clássico grupo Amigável, né? Emerson Fittipaldi Mário Andretti Rony Pettersson Carlos Rothman Nagel Ele de Andes Ayrton Senna Não sei por que botaram Jack Hicks Jack Hicks Jack Hicks foi É Sim, Jack Hicks É porque botaram É, aí botaram É aqui no meio do caminho É, mas assim Derek Ward Mas por que não Também É, mas assim Já Ele já não foi Tudo nada Aí que eu tava falando O Voltou ao que eu tava falando O Chapman Viu Era uma Uma ideia interessante É Tipo, em vez de pintar O carro de verde Com essa faixa amarela Aqui Por que não É Eu pintar o carro De vermelho e branco Com a marca da Gold Leaf Os caras me pagam Uma grana Os caras me dão Me pagam Um saquinho de jujube Uma mariola Né E Botar a marca deles aqui E tá de boa Né Deu Uma treta Porque a A A A A TV britânica Deu uma de 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 RGT Ah, não vamos Não vamos transmitir a coisa Se tiver a marca da Gold Leaf Nos caras Aí eles tiveram que inventar Uma treta lá Mas Resolveram E assim Além disso Colin Chapman Teve É É o pai É um dos pais Da aerodinâmica Na Fórmula 1 É Graças a ele Dizem Que Os carros de Fórmula 1 Começaram a ser A ter asa A asa traseira Foi em carros da Lotus No início E outra coisa Aí o Aí o Aí parênteses O Hint foi querer tirar uma dessa E E morreu, né Bom É A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, Eric Outra coisa do Do Chapman Que ele colocou A frase principal dele é Se você adicionar força em um carro Você vai fazer ele rápido nas retas Se você tirar peso Você vai fazer ele rápido em qualquer lugar Os carros de Chapman eram leves Em certos pontos até inseguros Mas vencedores Jim Clark Ele escreve Jim Clark reclamou assintosamente disso Enquanto piloto do Chapman Joaquim Hint também Reclamou de forma Onde na temporada de 70 No GP da França Ele sofreu um acidente E falou Assim que saiu do carro Do acidente Chegou no box Se isso acontecer de novo Se isso acontecer de novo E eu sair vivo Eu mato cada um Pois é O próximo acidente foi O de Monza Não preciso falar mais nada E além disso Tem uma outra história Sterling Moss Em Em uma das temporadas Correndo pela Lotus Aconteceu um acidente Onde ele fraturou as costas E as pernas Na volta Foi na época Do aniversário dele A Lotus Fez um bolo Pra ele Em forma de carro Sabe que parte Do carro O O Moss Deu pro Chapman A parte Da suspensão Com a roda Filho da mãe Justo o que quebrou Nas mãos Do Justo o que quebrou A história Do próprio Moss Nossa Que ainda pode Ele tá vivo Que tá vivo Ainda pra contar Essas histórias É O único né É deixa O Bom É falar do Colin Chambers Vocês falaram da Lotus Né Ele tem várias histórias Mas é lógico Que todo o sucesso Ficou na mão dele Sete títulos De Fórmula 1 Seis vitórias Em Indianápolis Além de sucesso Nas 104 horas De Le Mans Também Hein gente Sensacional né O cara não tem que fazer não né E sabe uma coisa É Com o que ele Com o que ele fez Na categoria Uma das coisas Que ele carregava É De Depois do que aconteceu Com o Joaquin Hinge De o falecimento Ele mesmo Guardou como sina De não Não fazer amizade Com seus pilotos Um dia Emerson Fittipaldi Chegou e perguntou Pro Chapman Cara Por que você é tão Tão assim Afastado Dos pilotos Poxa O Chico E ele falou Eu considero você Por demais Você é o cara O Chapman Ficou assim Emerson Eles morreram Dirigindo Criações dele Ou seja Imagina a carga De culpa Que esse cara Carregou Nos últimos Doze anos De vida Muita mesmo Ele deve ter Carregado Muita coisa Você falou Que ele foi Inventor Das asas Dos carros Né Carlos O efeito O efeito Solo Também O efeito Solo Sim O efeito Solo Que dizem Que ele O Lotus 78 Imbatível Imbatível Dizem que Foi o efeito Solo É 79 Exato É Dizem que o efeito Solo Foi que tirou O título Da Ligier É Que a Ligier Perdeu três títulos Besta Besta Modo de dizer Né 78 Ninguém ganhava Da Lotus Foi o último título Da Lotus E Ele faleceu Em 82 Vítima De um Ataque cardíaco Fatal Teve Bom Dizem que morreu Né É aquela história Ah A mesma Lenda As teorias da conspiração Dizem o contrário Ah As teorias da conspiração Que dizem que forjou O falecimento Porque ele tava com Desvio de dinheiro público Da Essex Iiii É Coisas que não dá pra Pra entender Só de curiosidade Que fica É A Lotus Que teve só uma vez Motor V12 Nos seus carros Mas foi em 90 Já bem depois Da morte do Chapman Depois da morte dele A equipe Teve pouco sucesso Venceu uma Com Helio De Angelis Em 82 Aí teve Três vitórias Em 85 Duas com Senna Uma com De Angelis Mais duas em 86 Duas em 87 Ninguém imaginava Que aquela vitória Do Senna Em Detroit Em 87 Fosse ser a última Da equipe E ninguém imaginava E jogava O Boné Para o Alta Era clássico Essa imagem Marcou Quase toda a carreira É uma coisa Que hoje em dia Nunca se pensaria Não pensaria Jamais nisso Bora Meu Deus do céu Esse é uma lenda Realmente Então vamos lá Queridos ouvintes Porque nós temos 15 minutos Para falar as notas Chegou a hora Das notas Depois dessa belíssima Homenagem A Colin Chapman E vão ter O bom dessa lista É que a gente vai Falando do monte De gente Que poderia Também dizer Hora do zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Alguém quer começar? Vamos lá Vamos lá É assim Antes de começar Só para falar Só uma coisa O Zero Zero Além da pata quadra Além da pata quadra Da Mercedes Né Além da pata quadra Da Mercedes Que Mano Cagou Um campeonato Que vinha perfeito Né Ahn Só pelas Doer Zero Zero pra quem? Eu digo que ficou Minha Cortou Ah por que? Zero pra nós Né O pessoal vai falar Ah mas por que? Aí quando eu fui comentar isso Com o Rodrigo Né Ele ficou Não Ele nem precisava Até que não precisa Mas O autista aqui Achou que precisa sim Porque é o seguinte Sob o fato de nenhum de nós Ter mencionado O 10 pra Marta Na semana passada Que conseguiu Pela sexta vez E salvo engano É recorde Sim é recorde Recorde Ninguém Nenhum Olha só Só uma coisinha aqui Nenhum jogador de futebol Conseguiu Vencer o título de melhor jogador do mundo Do mundo Do ano Às vezes Nenhum homem conseguiu A Marta foi lá e fez E é BR E o pessoal fica falando Ah porque futebol feminino é uma bosta Tá aí ó Tem gente que vai continuar dizendo isso Carlos Não mas Tem Tem que matar o Rodrigo Só pra Acho que não Oi? Tem mais que argumentar Acho que não né Não Mas tem gente que vai dizer Você sabe que tem gente que disse Ah pois é Caguei pra isso É Talvez Ô Carlos Vamos lá Zero pra Jimmy Johnson Pela atitude que ele teve Na prova de Charlotte Carlos Fala um pouquinho mais alto Ou um pouquinho mais próximo do mic Tua voz sumiu Eu falaria mais próximo ao microfone Bom vamos lá Por favor Zero pra Jimmy Johnson Pela atitude Totalmente ridícula Que ele teve em Charlotte Poderia Poderia dormir Sem essa E os apêndices De plantão Ficam chorando Por isso Zero pra Jorge Lorenzo O que que ele aprontou De novo Aí vocês vão me perguntar Por que zero pra Jorge Lorenzo Nesta semana Acho que ele quer Ficar no alofote ainda Ele fez uma Ele participou De uma entrevista Onde disse que Faltava pouco Pra Ducati Alcançar o topo Porém Preferiu um piloto Mais barato Ao invés dele E quem mandou ele Não mostrar serviço Simples assim Lorenzo É Vai chupar parafuso Até virar prego Pelo amor de Deus Vá Exatamente Mais algum Carlos Zero pra Ferrari Zero pra Ferrari Por mais uma vez Ter estragado A prova de Kimi Raikkonen Mais uma vez Tá ficando estranho Já é o quarto problema O quarto problema No ano Com o Kimi Raikkonen Viva É melhor assim Aí o Vettel Fica P da vida Não faz nada A Ferrari perde o título E eu fico feliz É Bom Zero Já falaram do Toto Rolf Vocês já falaram do O Jimmy Johnson Eu coloquei como o JR Ele até fez uma prova brilhante Até errar tudo no final É Mas entendo o zero do Carlos Literalmente É Entendo o zero do Carlos É Outro também vai pro Jankal Vernai Esse vai o JR Pra ele Porque ele tentou Uma manobra suicida Em cima do Ivan Miller Na corrida 3 Bateu Quebrou o carro Ele tava subindo pra quinto Na prova Terminou 100 pontos E o campeão do TCR De 2017 Vai Ficando a ver navios E vendo No confronto direto O Ted Bjork Se aproximar do título Ele tá ali brigando Com o Tarquini Mas tá numa crescente O Bom O zero pro Toto Rolf Eu coloquei como escroto também Tá O O O escroto da semana O Toto Rolf Porque falou graça Não foi homem Não Teve colhões De assumir Fiz besteira Não Preferiu falar que foi Um dia triste Não Foi triste só Como o Carlos falou Triste só pra ele Que fez a burrada E Outras dois zeros Agora sim Meus zeros Pros organizadores De Nimbo Porque a corrida A três Do Mundial de Turismo Teve uma bandeira vermelha Porque a zebra Se soltou Numa das curvas Bom isso né E nota zero Pra Carlin A gente falou da Ferrari Que prejudicou a corrida Do Kimi Raikkonen A Carlin Que tava a temporada inteira Já Tendo que ouvir Que Eles prejudicavam Sete câmaras De propósito Afundaram A temporada Do Lando Norris Com um erro grotesco De não apertar o pneu O pneu se soltou E a temporada Do Lando Norris Pulou do telhado Vamos pro RK Eu acho que não teve Nenhuma batida Oh monstruosa Esse fim de semana Alguém tem alguma Sugestão? Eu acho que não tem Nenhuma Bora pro 10 então? Bora Bora lá Vamos lá então Nota zero Já devidamente Destrinchada Já devidamente Tirada daquele sarro Hora do 10 Nota 10 Bom agora eu vou começar Bom primeiro falando Minha melhor ultrapassagem A que eu mais gostei Foi a do Leclerc Sobre o Magnussen Logo no início da corrida Ele botou por fora Na parabólica E fez a ultrapassagem De forma sensacional Nota 10 Nota 10 Para Ana Carrasco Primeira mulher Campeã De uma categoria Da Federação Internacional De Motociclismo Uma categoria Internacional É... Esse vai valer o 10 Também Pra Hailey Degan Que se tornou A primeira mulher A vencer Uma prova Da NASCAR Pro Series E a segunda Mulher na história Venceu uma prova Da NASCAR Qualquer É... Batendo no muro Pra poder o carro Bater e Ficotear pro lado Certo Ele conseguiu O pontinho Milagroso Que ele precisava Pra passar É... Eu não... Não... Não acredito Que ele vá Pra final Mas se ele for Campeão Daria um filme Com certeza A temporada Do Larson Só por essa prova Do mesmo jeito Que em 2015 O Caio Busch Depois de se acidentar Voltar Aquela briga toda Pra se classificar E ele terminou Como campeão Histórias que só O Sport Motor Proporciona Eric Tua vez Bom Primeiro 10 Vai pra uma notícia Que eu tô vendo aqui Que foi postada Na... Agora Nesse final de semana No site Oficial da Nasca É... E ao contrário Ao contrário Da... Da FIA Né... Não... Não... Não haja Nenhuma regada A próxima... A próxima corrida De Sonoma Da... Da... Da Nasca Vai ser no... No circuito completo No circuito No mistão Que o circuito completo Que era o circuito Que a gente... Que era o que a gente Que a gente jogava na... Nos jogos clássicos Da Nasca Lá da... Dos anos 90 Exato Mas você sabe Por que isso, né? Por quê? Porque a Indy Não tá mais correndo Em Sonoma Então... Eles... Ah... Usam o circuito Ah... Não sei... Não sei... Aí vai um porém Não sei se existe Uma restrição Entre Indy E Nasca De não usar O mesmo traçado Não sei Ou eu não sei Se é só... Porque senão A Indy Não correria Nos ovais É... Não, mas aí também É aquela, né? Em circuito Por exemplo A FIA Não tem restrição Se o circuito Não tiver opção Por um só traçado Corre e tá valendo Ah... Não teve... Não tinha... Não tem restrição Quanto a isso Não sei se tinha restrição Claro que A motivação De voltar Pro carrossel Como eles dizem Que é aquela parte Do meio Foi A saída da Indy Porém É realmente Uma grande notícia Eric Pode continuar Vamos lá É brilhante Cara Não, é brilhante É Duca É Duca Exatamente O mistão É Duca E outra Imagina Descendo a 4 Pô E outro Outro 10 Outro 10 Por mais que tenha sido sujo A forma como foi feito É... Vem aí mais uma temporada Da Fórmula 44 Porque o Hamilton vai ser feito Pô Mas Vamos lá Porque Cara Tá mostrando Que Ok Não precisava mais vencer Mas vamos continuar mostrando Essa semana Sabe por quê? Porque A gente tem que chegar E mostrar que Que... Que... Né? É Que o negócio Tá bem Encaminhado Exatamente Carlos Talvez Ao contrário Dos vermelhinhos Mas enfim Para a minha felicidade Carlos Vamos lá 10 para Valtteri Bottas Para... Porque no fim da prova Ele chegou assim Vai ser assim mesmo? É Peitou E que... Dessa forma Ficou... Ficou... Ficou latente Que tipo O que vocês combinaram Não... Não curti Exatamente Isso é o pior Não é caro Né? Isso é o pior de tudo A Ryan Blaney Pela... Não só pela vitória Porém Assim que ele recebeu A bandeira quadriculada Ele chegou Perto Aí chegou assim Viu um menininho Assim Ficou assim Você Meninho Eu? É Você mesmo Foi assim mesmo Ele ficou Com o menino Veio ele com o pai Ele entregou A bandeira quadriculada Para o menininho Detalhe O menininho Estava com a camiseta Do 18 Do Caio Busch E você quer mais Mitagem nisso? Hoje Ele encontrou Ele pegou o contato Do menininho do pai Encontrou com eles E autografou A bandeira ainda Sensacional Eu acho que Caio Busch Perdeu dois fãs Só acho É Não Ou então Simplesmente Ele ganhou mais um Né? Não sei De repente Eu por exemplo Eu gosto de um monte de gente Torço mais pela categoria Vai que de repente O menino agora Cria um Um laço Petrored É Como é que é Quando você É Indesatável Né Carlos? É Ele foi picado Foi picado Pelo autococos É Daí não sai nunca mais Bora então gente Vixe Bora O tempo tá Não tem que perder essa semana? Tá do Oi? Eu falei do Leclerc sobre o Magnus Vocês tem alguma outra? O Leclerc Tem alguma outra? Acho que fecha né? Vambora então Acho que pra mim fechamos Vamos lá então Vambora porque O sininho vai tocar daqui a pouco Porque o tempo tá esgotando E é hora da gente ir embora Hora de ir embora Só passando já o calendário da semana que vem Fórmula 1 em Suzuka Teremos a Bathurst 1000 Pro Supercars MotoGP na Tailândia Decisão do Eurofórmula Open E do GT Open Em Barcelona Não Eurofórmula Open vai correr em Jerez de la Fronteira Ainda depois vai ter a decisão em Barcelona NASCAR Cup em Dover Xfinity também em Dover Mundial de Motocross vai ter a Nations Cup nos Estados Unidos WRC no País de Gales A Copa Truck vai correr em Rivera Mercedes Challenge também em Rivera SuperTC 2000 em San Nicolas E o tchau do Eric Claro, Eric Até semana que vem Até semana que vem Todos vocês que acompanham O Bandeirada Né? E é isso Até Pra você também, Carlos Abraço, Rodrigo Abraço, Eric Abraço a você que nos ouve Nessa semana tem eleições E eu quero deixar uma frase pra vocês Dizia John Kennedy Não Não reclame do que o país pode fazer por você Mas pense no que você pode fazer pelo país O poder tá nas suas mãos Como Não vote nulo Vote Abraço Como diz o Eric, né No botão verde tá escrito Confirma Aquele botãozinho verde Tá escrito Confirma Não tá escrito Dana-se Exatamente Exato Então Consciência, gente Votem com consciência Votem Pelo amor de Deus Eu não aceito Gente dizendo que vai votar nulo ou branco Esse é o tipo de pessoa Desprezível pro Brasil Votem Escolham um candidato Se você tem consciência De que alguém Pode mudar o Brasil Vote Escolham alguém E cobrem depois dele Que é o principal Bom O Carlos Brincou comigo O Eric brincou comigo Na sexta-feira Que foi o meu aniversário Mas na sexta-feira Tivemos Além de muita gente Fazendo aniversário Mika Hakkinen Fez aniversário Eric Comar Fez aniversário Hilary Duff Fez aniversário Jim Diamond Se tivesse vivo Faria aniversário Também Nesse dia E outro cantor Se tivesse vivo Faria aniversário Completaria 76 anos Ele que Pela revista Rolling Stone Foi eleito O maior cantor brasileiro De todos os tempos O nono maior artista Da música brasileira É claro Que eu estou falando Do síndico Tim Maia E eu vou encerrar Com Telefone Para mim Uma das melhores músicas dele Já na parte final De carreira dele Vamos Resta pouco A falar do Tim Maia Um brilhante cantor E é com ele Que a gente vai encerrar E o programa volta Na semana que vem Queridos ouvintes Um grande abraço E até lá Tchau Um pirata Um pirata